E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens. E no vídeo de hoje teremos mais um... deixa eu ver o pé aqui, o pé tá turco, agora o pé tá reto. Temos mais uma boxe, chegou uma caixa da Warner pra mim, e eu não sei se apareceu meu endereço aqui, talvez, mas talvez não tenha aparecido. Enfim, outras, chegou a caixa da Warner, eu tô ansioso, porque a Warner não me avisou que ia mandar nada, jovens. Então a gente vai abrir isso aqui, vai ver o que tem. É uma caixa grandinha, deixa eu ver se tem meu endereço em mais algum lugar aqui. Não, é uma caixa grandinha, então já estou aqui com o meu novo, vocês viram que agora eu tenho um canivete pra abrir as coisas, né? Pois é, mais ou menos isso, pelo menos, é um canivete, mas tá valendo. É um canivete, é um canivete suíço, né? E a gente pode agora fazer um cortinho para outro nas coisas, com muito mais fácil de abrir. O canal evoluiu, né jovens? Estamos aí cada vez melhores na produção de conteúdo. Eu não faço ideia, honestamente não faço ideia do que pode ser, mas é uma caixa bonita, mano. É uma caixa bem bonita mesmo. Vamos lá. Mano, a caixa é muito irada, é toda texturizada, ó. Ó que maneira. Beleza, rasguei a caixa, ok. Foi, tá aqui, ó. Caraca, é uma caixa bonitaça, é tipo uma arca, viado. Vamos ver o que é. O Warner manda bastante coisa. Eu gosto muito, aliás, muito obrigado, pessoal da Warner, cada presentinho de vocês é sempre muito... Gente, que coisa linda. Caro Patife, esse kit vai para convidar vocês, seus mais de 1 milhão e 200 mil inscritos. Não temos mais que temer o Imperador e a história da morte foi destruída, peça por peça no mundo Lego. Mas agora precisamos da sua ajuda para deter a Primeira Ordem e sua poderosa nave Starkiller para construir nosso novo mundo. Você está recebendo este manto Jedi para se juntar à resistência. Prepare o sábio de luz e vamos restaurar a paz em toda a galáxia o quanto é. Que lá do Lego da Força esteja com você. Até traver aqui, ó. Muito bonito, sim, jovens. Então temos aqui o kit do Lego. Ó, o mano do céu. Bom, peraí, então. Primeiro de tudo tem aqui, né, a edição, o boxinho. Olha que coisa mais bonita. O box de Playstation 4 do Lego Star Wars. Que coisa linda, cuzão. Batalhas de blaster, duelos aéreos, sistema multi-construções, novas aventuras. Caraca, tio. Olha aqui, caraca, a caixa é muito linda, mano. É tipo 3D, tá ligado? No vídeo eu acho que não vai dar para ver. Nossa, muito animal. E temos agora um manto Jedi, jovens. Eu vou me unir, lá. Ah, não. Vocês estão malucos. Nossa, e sem contar essa caixa. Só a caixa é um presente. Deixa eu vestir o meu manto Jedi e eu já volto. Olha isso, rapaz. Eu estou muito trajado para matar. Que coisa bonita, jovens. Pessoal da Warner, muito obrigado por mais esse presente. Por esse Lego Star Wars maravilhoso. Vamos fazer um box, vamos ver o que vem dentro da caixinha dele. Com muito cuidado, porque ele é muito linda. Olha o meu manto, mano. Ó, você está maluco? Eu sou um Jedi, cuzão. Me segura. Deixa eu abrir aqui e vamos ver se tem alguma coisa além do jogo dentro da caixinha. É uma edição The Lan que eu tenho aqui na minha mão. Eu tenho que abaixar um pouco mais. A câmera ficou baixa, né? Que burro. Desculpa, gente. A edição The Lan. Nossa, que caixa linda. Para com isso. Exclusive para a Playstation, um pacote de fase o Membro Fantasma. E inclui o Finn. Ai, que legal. Eu vou ganhar o Finn de Lego, gente. Que legal. Deixa eu jogar o Lys pra lá, depois eu vim. Foda-se. Ah, mano. Que da hora, gente. Muito obrigado. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, Warner. Foi um presente muito legal. Adoro o game em versão física. E o kit é maravilhoso, mano. Eu tenho um manto Jedi agora. Chegar ali agora na minha mina como? Eu estou soltando o Jedi. Estou soltando a força. Aqui, ó. Que coisa bonita. Zvom. Aqui está o jogo. Lego Star Wars. Mano, Lego é muito bom. Adoro jogos da série Lego. E aqui temos, então, o nosso brinde, que é um Finn do Star Wars. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, mano. Que da hora, velho. Vem com o esqueminha dele, né? Como montar. Ah, ele veio todo desmontadinho. Peraí, tem que montar o Finn aqui, ó. Aqui não vai ser muito segredo, né? Temos ele aqui, então, todo despedaçadinho na minha mão. A gente vai aqui colocar a cabeçola no corpete. Encaixa, filho. Aqui. Ah, que maneiro, velho, o cabelinho do Finn. Tem duas cabeças, tá? Ele tem duas fases aqui. Ela para trás e ela para frente. Vou colocar essa aqui, que tem mais cara de sofrimento. Vou colocar as perninhas. Cadê? O lado certo aqui, querido. Isso, garoto. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ih, eu coloquei o corpo para o lado certo. Coloquei. E agora, colocar um blaster na mão dele aqui também. Olha aí, rapaz. Olha que louco. Que bonitinho. Zvum, zvum. Ah, muito legal, ó. Bonitaço, mano. Pessoal da Warner, muito obrigado por isso aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. O Legos da Wars já está nas locadoras. E, mano, esse jogo tem um detalhe muito bom. Ele não foi... Os Legos, normalmente, eles pegam as partes do filme e colocam as falas, né, para o jogo ser dublado. E nesse aqui, não. Eles dubraram, especialmente para o jogo, os atores. Então, se você tiver a oportunidade, pegue, porque é realmente um jogo muito bom. Warner, muito obrigado. Pessoal da Lego também, muito obrigado. Eu vou... Ó, se vocês deixarem bastante like aí, bastante comentário, eu vou trazer um gameplay com a Giovanna. Eu e ela jogando co-op. Vai ser engraçado demais, cuzão. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo nos seus bombons. Até a próxima. E valeu.